Olá, tudo bem? Então, vamos hoje a mais uma videoaula de uma flor parecida com essa última flor que eu postei. Algumas pétalas são iguais, tá? Mas o modelinho é um pouquinho diferente daquela que nós fizemos, que eu fiz, a última flor que eu fiz, tá? Também a pedido de cliente. Então, eu vou de cliente de meninas que faz parte aqui do canal, se inscreveu no canal, ok? Então, eu vou usar o barbante branco, número 6, o barbante rosa clarinho, tá? Esse aqui é número 4, mas pode ser usado número 6 e agulha 3.5. Eu vou começar, então, com a nossa laçadinha inicial de 6 correntes. 3, 4, 5, 6. Vou fechar aqui na primeira com ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes. 1, 2, 3. E vou fazer aqui dentro 23 pontos altos, tá? 23 pontos altos, que no total é 24, com essas 3 correntinhas, tá? Então, 23 pontos altos, com essas 3 correntinhas, 24. Feitos os 24 pontos altos, nós vamos fechar aqui, ó. 1, 2, 3. Na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo, ó. Tá? Agora aqui, nós vamos subir. 1, 2, 3. 3 correntes, ó. E vou no próximo ponto, na primeira laçadinha, veja, ó. Aqui são duas laçadas, então, na da frente, nós vamos fazer um ponto alto. Ok? Mais 3 correntes. E vamos fazer aqui, 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8. Vixe, como puxou o fio aqui, ó, 8 pontos altos. Agora aqui, na próxima correntinha, ó, no próximo ponto, na correntinha da frente, eu vou fazer um ponto baixo. Tá? E assim, eu vou trabalhando, ó. Agora aqui, nessa aqui, eu vou subir 1, 3 correntes. Na próxima correntinha, eu vou fazer um ponto alto. E nós vamos repetir tudo de novo o que nós fizemos, ok? Então, nós vamos trabalhar dessa forma. Numa primeira correntinha, no outro faz um ponto alto. Depois, o ponto baixo, na próxima, no próximo ponto, ok? E assim, nós vamos trabalhando repetidas vezes, ó. Agora aqui, a gente vai subir as 3 correntes e vai fazer os 8 pontos altos, ok? E vamos trabalhar por todas as voltas iguais. Ok? Finalizada, então, as pétalas, ó. Era pra dar 12 pétalas, a minha só deu 10, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Eu acho que eu fiz menos pontos aqui. Porque fazendo 24, ia dar 12, né? Eu acho que eu deve ter feito só 20, porque deu só 10 pétalas. Mas não tem problema, não. Você pode fazer as 12 pétalas, tá? Nada modifica, é a mesma repetição, tá? Finalizada, então, aqui, ó. Prende no próximo ponto com o ponto baixo. Agora aqui, nós vamos cortar o barbante, tá? Vamos fazer uma corrente e cortar o barbante. Porque nós vamos trabalhar agora com o rosa naquela correntinha que ficou lá atrás, tá? Então, eu vou cortar o barbante aqui. Vou pegar o barbante rosa. Eu tô trabalhando com esse aqui, que eu tô trabalhando pra fazer essas flores com resto de linha. Reste de barbante. Então, eu tenho 4, eu vou trabalhar com 4. Qualquer um desses aqui, ó. Tá? Você pode trabalhar em qualquer um desses pontos. Pode começar a qualquer lugar, ó. Vou começar nesse aqui. E vou prender naquela outra argolinha que ficou lá atrás, tá? Vou fazer os 3 pontos altos. Na próxima argolinha, eu faço o ponto alto. Aqui, nós vamos fazer 4 pontos altos. 4 correntes, ó. Tá? E aqui, nós vamos fazer um ponto alto duplo. Por quê? Porque eu quero que ele apareça bem. Aparecer bem aqui atrás, ó. Senão, ele não vai aparecer, tá? Se bem que a gente vir, é, vai aparecer aqui, tá bom. Agora, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntes normais, tá? E vamos fazer os 8 pontos altos, ó. 1 2 3 4 4, né? Só um momento. Ó. Fiz os 8 pontos altos, agora eu vou prender aqui na próxima argolinha com um ponto baixo. Vou fazer novamente 4 correntes e vou fazer o ponto alto duplo na próxima argolinha, ó. E assim, gente, nós vamos trabalhar por toda a volta, né? A mesma coisa que nós fizemos com essas pétalas. Porém, pra ela ficar um pouquinho mais, mais comprida do que essa, ó. Tá vendo? Pra aparecer, a gente faz 4 correntes e o ponto alto duplo, que é 2 laçadas na agulha, tá bom? Se eu fizer 3 correntes igual essa daqui, ela vai ficar menorzinha. Porque eu tô fazendo com barbante 4, então vai ficar menor. Por isso que eu tô aumentando aqui pra aparecer, ok? Então, vamos fazer por toda a volta a mesma coisa, prendendo igual nós fizemos na frente, tá? E volto no final. Finalizando, então, aqui, ó. Na próxima, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui nós vamos cortar o barbante e vamos trabalhar. Ou melhor, vamos fazer as correntinhas com isso aqui mesmo. Então, vamos fazer aqui uma corrente. Vamos passar aqui, ó, pro próximo aqui, tá vendo, ó? Ou nós fizemos esse pontinho, eu vou fazer aqui um ponto baixo. E vou fazer aqui 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pra próxima, ó. Aqui no mesmo lugar também, ó, tá vendo? Aqui, ó. Onde tem esse ponto aqui, ó. Nós vamos fazer um ponto baixo. As correntinhas ficam um pouquinho maiores, ó, pra pétala branca aparecer lá atrás, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que é no meio da pétala que eu tô pegando, ó. Tá vendo a pétala rosa? Nesse ponto aqui, ó, ó. Tá? Nesse ponto. Não no ponto baixo. Nesse ponto aqui, ó. Sempre se vai pegar, fazer um ponto baixo nele, tá? No mesmo lugar desse ponto da pétala. E assim nós vamos trabalhar por toda a volta fazendo as argolinhas. Ó, vou prender aqui, tá? Nós fizemos aquela uma correntinha, não vai servir, tá? Vamos prender no ponto baixo e vamos cortar. Fazer um ponto baixo e fazer uma correntinha e corta o barbante. Agora, com o barbante branco, eu vou prender aqui em qualquer uma dessas argolinhas. Eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma corrente. E vou fazer três pontos altos. 1, 2, 3. E 1 ponto alto duplo. Tá? Três correntes. 1 ponto alto duplo. Mais três pontos altos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 corrente e 1 ponto baixo no mesmo lugar. Ó, ficando a pétalazinha assim. Passa pra próxima, faz 1 ponto baixo e faz a mesma repetição. Nós vamos fazer essa mesma repetição em cada argolinha dessa, ok? Finalizando, então, as pétalas brancas, nós vamos fazer aqui, ó. Em cima do, aqui do lado aqui, ó. Na outra pé, um ponto baixíssimo. Vou trazer essa laçada aqui por trás, ó. Ó, tá vendo? E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Veja o que eu tô fazendo, ó. Nós temos que levar essa laçada lá pra trás. Então, eu vou puxar. Vou pegar aqui pela frente, ó. E vou fazer aqui. Puxa. É. 1 ponto baixíssimo aqui, ó. Ui. Ponto não vem. É meio difícil. Ou então, você pode fazer diretamente aqui atrás, ó. Pra não dar aquela volta que é mais difícil, ó. Prende. Segura aqui, ó. Faz um ponto baixíssimo aqui. É mais difícil, tá? Mas a gente consegue. Ó, consegui. Então, eu já levei lá o ponto, a laçada lá pra trás. Agora, nós vamos fazer 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou do outro lado da pétala e vou fazer aqui, ó. Nessas duas laçadinhas, um ponto baixo. 8 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou na próxima pétala por trás, ó. Dessas duas laçadinhas, essa e essa. E vou fazer aqui um ponto baixo. E aí, nós vamos fazer por toda a volta, tá? Entrar atrás de cada pétala, essas laçadinhas. No final, vou cortar o barbante e vamos trabalhar com o rosa. Finalizei as argolinhas. Prendi com o ponto baixo aqui. Eu vou fazer uma corrente. E vou fazer aqui, 4 pontos altos. 2, 3, e 4. Vou fazer um ponto alto duplo. E um ponto alto triplo, que é 3 laçadas na agulha. E vai tirando de 2 em 2 laçadas, ó. Tá vendo? Tira 2, ficaram 2, no final ficou 2. Ó, ficou assim. Agora, 3 correntes. Novamente, vamos repetir. Ponto alto triplo. Ponto alto duplo. E 4 pontos altos. 1, 2, 3, e 4. 1 corrente e 1 ponto baixo. Então, é o seguinte. Nós vamos fazer, ó. Vai ficar assim, compridinho, tá? Nós vamos fazer em cada argolinha, essa mesma repetição. 1 ponto baixo. 1 corrente. 4 pontos altos. 1 ponto alto duplo. 1 ponto alto triplo. 3 correntes. A mesma repetição. Em cada laçadinha dessa, nós vamos fazer essa. Porque essa aqui tem que ficar maior do que a branca. Tá vendo, ó. Ok? Finalizando aqui a quarta carreira de pétala, né? Nós vamos prender aqui com o ponto baixo. Vou passar para a próxima aqui, ó. Para juntar as pétalas, tá? Vou fazer uma correntinha. Vou cortar o barbante. E volto já com as pétalas da flor toda arrumadinha, tá? Gente, olha que linda que ficou essa flor, olha. Eu achei super fácil de fazer. A gente já fez esse modelinho, porém, um pouquinho diferente, né? Olha que linda que ficou. Espero que vocês consigam fazer, tá? Não esquece de deixar o joinha abaixo do vídeo. Quem não se inscreveu no canal e quer receber todos os vídeos que eu posto, se inscreva no canal, tá? E essa flor aqui, que eu fiz pela foto, ela tem, igual eu falei no início, elas são 12 pétalas. Mas eu não sei, eu acho que eu pulei, né? Alguns pontos e ficaram só 10 pétalas aqui no inicial, tá vendo? Mas não tem problema. Se a sua der 12, não tem problema nenhum, tá? Não fique chateada, não achar que não vai dar certo. E dá certo a mesma coisa, ok? Então, beijo, obrigada a todos pelos comentários, pelo carinho, tá? E nos veremos nos próximos vídeos. Tchau! Fiquem todas com Deus! Fiquem todas com Deus!